Fala galerinha, beleza? Mano, estou muito animado para esse vídeo aqui hoje. Primeiramente, no vídeo anterior, um amigo pediu para que eu falasse mais sobre Reds. Nesse vídeo aqui, fala um pouco sobre Reds. E mostra também, né? Vamos lá. O que foi que aconteceu? No último vídeo que eu postei no canal, eu liguei o programa e liguei o webcam, logicamente, para conversar com vocês. Mais tarde, eu fui para o mercado e esqueci o webcam ligada. Olha, trabalhei o dia todo gravando. Quando foi à noite, eu percebi que o webcam tinha ficado ligado. E quando eu fui ver os vídeos, eu achei muito legal. Por quê? Cara, porque exatamente era isso que eu queria, o meu objetivo com esse canal. Era mostrar a realidade. E isso é o mais próximo que eu posso chegar com a realidade. Que é estar sendo gravado sem saber. Entendeu? Então, ali estão minhas expressões, o que eu estava falando na hora com meus amigos. E aquilo ali é a realidade de quem está no mercado todos os dias. Então, o objetivo do meu canal é isso. É levar até vocês o máximo da realidade. E eu acho que eu consegui com esse vídeo. Entendeu? Eu acho que não tem nada mais do que isso. Então, vamos lá. Ficou muito legal. Desculpem aí alguma coisa. Eu não sabia que estava sendo filmado. E vamos lá. O vídeo ficou muito legal. Fiz o do Nópolis também, às vezes, uma parada cerebral aqui. Cargo minha penalti. Penalti, vou só o segundo. Opa, foda. Minha beca Berto Nópolis. É o que eu digo. A defesa não limpa a bola facilmente. Depois faz esta merda. Ah, fez a ti claro. O que é que este gajo está a pensar? É, tão criança. Nem toca na bola. Tão criança, velho. Olha isso. Ainda bem que nem cheguei a abrir aí. Tão criança. Tão criança. O ferro está mal, velho. O ferro está mal. Tantos jogos, eu vim a lote para a armadilha. Tantos jogos, eu vim a lote para a armadilha. Tá mais aberto. Tomou isso? Claro. Tres, dois, dois. Fully matched. Boa, boa, boa. Boa. E aí, 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 que movimento isso. Eu calo o dedo. Eu calo o dedo. O nome do vídeo de amanhã vai ser tirando leite de pedra. Ou até doido se eu fosse botar o vídeo aqui no grupo do que eu trabalhei nisso aqui para pegar esse dedo. Eu estou dando calo. Ai, ai. Eu não vou dizer nada. E aí, 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 aí E aí, 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 aí?